Câmara de Ribeirão retomou ontem as sessões após o recesso parlamentar e aquele polêmico projeto que pretendia aumentar o número de parlamentares já perdeu força na Casa de Leis. O Felipe Urbinati traz agora as informações, esse balanço da sessão de ontem. É com você, Felipe. Olha, André, para a gente explicar bem para o nosso telespectador, aliás, preste muita atenção, cidadão ribeirão pretano, porque o que aconteceu aqui ontem diz muito respeito à sua vida, diz muito respeito ao quanto você vai gastar ou deixar de gastar com os políticos, com os vereadores, aqueles que você elegeu. Na volta das sessões, depois do recesso parlamentar, a famosa férias dos vereadores, o projeto mais polêmico a ser discutido era aquele que pretendia aumentar de 22 para 27 vereadores a partir da próxima eleição, que já está aí, falta dois anos apenas. Este projeto parece ter sido sepultado. A gente precisa lembrar que as entidades de Ribeirão Preto, as entidades comerciais, industriais, do direito, da vida pública, as entidades que fiscalizam a vida política de Ribeirão Preto, elas tinham cobrado uma audiência pública, um espaço para que o cidadão viesse até aqui à Câmara e pudesse dialogar com aqueles 14 vereadores que pretendiam aumentar o número de políticos, o número de parlamentares aqui na Casa de Leis. Pois bem, esses 14 vereadores entenderam que seria desgaste político demais e que talvez eles não conseguissem os 15 votos necessários para aprovar essa ideia polêmica, essa ideia que não caiu no gosto do Ribeirão Pretano. Se tivesse que realizar essa audiência pública, cada vereador teria que olhar olho no olho do cidadão, dos representantes de entidades ou não, todos aqueles que pudessem vir aqui à Câmara e teria que explicar para ele por que seria importante gastar mais com mais nomes aqui na Câmara. Então, eles preferiram recuar. Ontem, muitos vereadores saíram daqui comemorando, inclusive, publicando nas redes sociais que finalmente este projeto foi deixado para trás, que houve uma desistência. Porém, formalmente falando, esse projeto ainda vigora na Casa de Leis. O vereador André precisa fazer a retirada ele, porque ele é o autor, o principal dono deste projeto. Tem 14 assinaturas, incluindo a dele, mas ele é quem encabeça. Então, enquanto o André Trindade não fizer a retirada formal deste projeto, as entidades continuam em alerta. Eu conversei com alguns representantes, em particular, e eles disseram que a vitória está garantida? Ainda não. Atenção, Ribeirão Pretano, esse projeto pode ter terminado, mas a sua fiscalização ainda é muito importante. André? Por isso, vamos seguir de olho, né? E a população eleitor de Ribeirão Preto também de olho, mantendo contato com o seu vereador, com o vereador em quem você votou, caso ele tenha sido eleito, é lógico. E aí você vai cobrar dele, né? Ora, não aprova esse tipo de projeto. Se voltar, já nega. Faça contato com o seu vereador e daqui a gente vai acompanhando também. Obrigado, Felipe Urbinati, pelas suas informações. Obrigado, Felipe Urbinati, pelas suas informações. Obrigado, Felipe Urbinati.